Bota o dentinho pro alto Bota pra canar Sai da frente, carai É o DJ Klaus que tá chegando, é o trem, porra Ah, ah, DJ Klaus vai te pegar Ah, e ele vai te arrebentar Ah, DJ Klaus vai te pegar Ah, e ele vai te arrebentar Não mexe com o DJ Klaus, que ele tá comigo E eu sou maladrão, falou? O DJ Klaus tem mó conceito na favela Tu vacilou, marcou pra ele, tu já era Ele é conceito, ele é filho do amigo Mas vê de pequeno, o DJ Klaus é envolvido Mas ele tem atitude, ele é sujeito homem Por causa disso, o DJ Klaus fecha no bonde Mas a nossa vida é louca, tu sabe como é Ó, nós é sinistro, nós é cheio de mulher DJ Klaus é sagaz, lá de dentro da favela Tu vacilou, marcou pra ele, tu já era DJ Klaus é sagaz, lá de dentro da favela Só pra correr, tu negu, já é, já era DJ Klaus, DJ criminoso Solta o proibido, pras minas cerem do mundo DJ Klaus, profissão perigo Baile de favela no ritmo proibido Esse é o DJ Klaus, escuta que eu vou falar É ratatatatatatá, ratatatatá, ratatatatatá Esse é o DJ Klaus, joga o dedo e pular Ratatatatatatá, ratatatatatá Tem fuzil em ponto 30, nós vamos te fuzilar Tem fuzil em ponto 30, nós vamos te fuzilar Ratatatatatá, ratatatatatá DJ Klaus tá no comando, nozinha, vou te falar Meu mano, o Klaus é pesado E ele chamou esse ritmo aqui, ó Porque a firma dele é a mais forte que tá tendo A nossa firma é forte, nós esbanja poder E os bico perde ali, o DJ Klaus tá de... A nossa firma é forte, nós esbanja poder E os bico perde ali, o DJ Klaus O DJ Klaus chegou, com ele eu me envolvo O DJ Klaus pode ir pra que é cachorro O DJ Klaus chegou, com ele eu me envolvo O DJ Klaus pode ir pra que é cachorro Ui, tá de ouro Esse mano é chapa quente, é o terror dos pancadão Já é DJ Klaus, só tá logo proibidão Já é DJ Klaus, só tá logo proibidão DJ Klaus, DJ envolvido Tiro pra caralho, fechadão com o partido Ô Klaus, mira nas menina Baila de bandidos, é só coringa e alerquina No bonde, no bonde, no bonde é só cachorrão O su não, DJ Klaus é cachorrão O su não, no bonde é só cachorrão O su não, DJ Klaus é cachorrão O su não, o su não, o su não É, lê, 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 lê Se tu tá errado, bota a cara pra tu ver É, lê, 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 lê Deixa o DJ Klaus, ele vai pegar você Vai, 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 vai pegar você Não mexe com o DJ Klaus, que ele tá comigo E eu sou malandrão, falou Sai da frente, caralho É o DJ Klaus que tá chegando, é o trem, porra